Boa tarde, meu nome é Anitta Leocardia Prestes. Na qualidade de historiadora e professora de história da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sinto-me no dever de denunciar o programa de escolas cívico-militares que está sendo implementado pelo governo Bolsonaro em todo o Brasil. Programa denominado de Pedagogia da Obediência por Todos os Educadores preocupados com a formação dos futuros cidadãos brasileiros. Como afirmou recentemente um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a suspensão da implantação desse programa na rede de ensino paulista, esse programa tem caráter nitidamente ideológico e conflita com os princípios constitucionais que regem o ensino, lastreado na liberdade de aprender e ensinar. Eis a razão por que venho me solidarizar com os setores progressistas do Estado do Rio Grande do Sul ora em luta para impedir que a Escola Estadual Visconde do Rio Grande, localizada no bairro Cavalhada de Porto Alegre, seja transformada em escola cívico-militar. Se transforme em mais uma escola destinada a formar pessoas obedientes, submissas a uma disciplina militarizada, avessas a pensar por conta própria e adotar comportamentos conscientes. atributo necessário aos legítimos cidadãos brasileiros preparados para um labor transformador da nossa pátria. Obrigada. 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 Obrigada.